José Antônio, qual é a avaliação que o senhor faz do ano jubilado da misericórdia Marque de Ossé de Fortaleza, Fortaleza e Canindé? Bom, eu não posso fazer uma avaliação porque a gente teria que primeiro se reunir para poder fazer uma avaliação com o Conselho Pastoral, mas uma observação que eu faço, uma observação de que é maravilhoso aquilo que a Graça de Deus faz, pela presença das pessoas, pelo toque no coração das pessoas, pela presença muito grande, pessoas que estavam muito distantes, pessoas que se sentiam muito abandonadas ou necessitando muito do encontro com Deus. Foi maravilhoso ver quanta Graça, quanto o amor de Deus aconteceu na vida das pessoas e das comunidades neste ano jubilado da misericórdia. A gente espera que, com a Graça de Deus, possa isso continuar a fortificar, que seja uma nova esperança, um novo caminho, seja para as pessoas particulares, mas seja também para a própria igreja, para a própria humanidade. Que seja um grande caminho novo de esperança, de renovação, de encontro entre as pessoas, de superação do individualismo, do crescimento da solidariedade, da busca juntos pela justiça, pela dignidade, pelo bem de todos.